Escreveu pra mim essa de ontem pra hoje por causa que a tequila dormiu na cama e eu tô sempre falando pra vocês que o cachorro não pode dormir na cama, que o cachorro tem que dormir na cama dele, mas vamos lá. Eu adoro essa frase que eu vou falar pra vocês que é A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então assim, não tem problema nenhum teu cachorro dormir na tua cama, se ele dorme na tua cama, convite, não como uma regra, que a cama sua é dele, entende? Então assim, ontem eu convidei a tequila pra dormir na minha cama, ela dormiu, foi uma delícia dormir com ela, ela roncou a noite inteira Só que hoje, se eu quiser, ela dorme já ali na sala, no lugar dela, na caminha dela, agora ela tá dormindo Sabe onde? Na caminha dela, lá na garagem, que eu sempre falo pra vocês que a minha garagem é tipo É tipo o condomínio deles, né? Meu carro tá ali no sereno e a garagem, que ela é toda de blindex, é o lugar onde tem as caminhas, casinhas Então hoje, eu montei o EVA lá, os EVAs no chão, o tempo tá mais ameno e eles estão todos lá E ela não tá nem pedindo pra entrar dentro de casa Então assim, a questão da gente dormir com os nossos cães, aonde eu identifico que tem os problemas e que sempre dá problemas São aqueles cães que sempre dormem junto com o tutor, todos os dias no quarto do tutor Esses cães tendem a ser mais dependentes dos tutores, ter mais dificuldades em ficar sozinho Muitos desses cães, às vezes, até ficam sozinhos em casa, mas eles não são capazes de dormir em outro cômodo Se, ah, nesse dia chegou o namorado, a namorada, o casal quer ficar mais à vontade, quer colocar o cachorro pra fora Vai ter problema, porque ele vai chorar um monte, ele não consegue dormir, arranha a porta E às vezes, até faz coisas pra chamar a atenção Como, por exemplo, fazer xixi em um local inadequado Que acaba fazendo isso, na verdade, por associações que o cão tem De outros momentos em que ele fez xixi no lugar errado, ou estragou alguma coisa E o tutor saiu ali pra chamar a atenção dele, pra dar uma bronca Acaba refletindo como um tiro nos pés do tutor Porque o cão não vai ser educado dessa forma Mas quando ele quiser trazer o tutor pra perto dele Ele vai tentar fazer essas ações que ele sabe que Daquela forma, ah, quando eu vou ali e faço xixi no sofá Meu tutor, minha tutora aparece do nada E eles preferem até levar uma bronca a ficar sozinhos Então, eu poderia fazer uma live sobre ansiedade por separação Até faço se vocês quiserem Escrevam pra mim, dizendo sobre o que vocês querem que eu fale aqui Ou no meu canal no YouTube E eu providencio Mas o lance de dormir no quarto O problema é só esse O teu cachorro entender que o seu quarto é seu Que a sua cama é sua E que ele vai dormir ali contigo A convite na noite do pijama Ou nas noites do pijama Mas o seu cão não pode dormir todo dia como regra E não ser capaz de dormir sozinho no canto dele É nessas condições que os problemas comportamentais acontecem E tem mais Eu tenho percebido muito nesses 15 anos trabalhando com tutores e cães Que Muitos, mas muitos, gente Assim Ai, deixa eu tentar falar Digamos que 80% dos casos que chegam pra mim De Olha só Envolvendo agressividade Em relação aos tutores Ou seja Eu tô dizendo pra vocês que em média 80%, 85% dos casos que chegam pra mim De cães que estão agredindo os próprios tutores São cães que dormem na cama ou no quarto Alguns começam a se incomodar Até quando o tutor mexe um pé e encosta no cachorro Ou, por exemplo, um tutor tá deitado na cama O outro levanta Vai ao banheiro Vai à cozinha e volta E vai deitar na cama E aí o cachorro já não deixa mais Então, assim Nesses anos todos Todos trabalhando com cães O que eu já peguei desses casos De cães que dormem juntos Sempre no quarto, na cama Que passam a Até ser agressivo Sabe por que, gente? Porque vai faltando limite Vai faltando Estrutura na relação Vai faltando regra de convivência Né? Então, o meu conselho pra vocês é Os seus cães tem que ter o quarto deles O canto deles A cama deles O lugar deles E que não vai ser o seu quarto Daí Uma vez que isso tá feito Que o checklist desse Tá todo ok Que essa fase do videogame Na vida de vocês Está ok Aí você pode convidar o seu cão Pra dormir eventualmente Então, aqui em casa Às vezes rola noite do pijama Geral E dorme todo mundo junto Às vezes Às vezes dorme só um Às vezes dorme dois Mas não é uma Uma regra, entendeu? Eles entendem Eles sabem muito bem Que esse quarto aqui é meu Que a cama é minha E que eles precisam ser convidados Pra vir aqui Né? E é por isso que não Não temos problemas Tá? Eu queria falar sobre isso Já que muita gente me escreveu Comentando Sobre a tequila ter dormido Junto comigo E foi muito gostosinho Tipo, eu acho que eu limpei Até a pedinho dela E eu pude apertar bastante Ela durante a noite E mostrar pra vocês também Que, gente Eu sou uma educadora canina Mas eu também sou uma tutora Eu acho que o que a gente Não pode deixar de fazer Nunca É Entender que os cães são cães Que eles não são humanos Não humanizá-los E entender sobre comportamento canino, né? Entender o básico Você não precisa entender Como um educador Mas você precisa entender O básico como um tutor Aquele livro Cão Senso É muito legal E eu recomendo Pra todo mundo ler